Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. A Giovanna Alparone mostrou o Natal na casa dela. Antes de ver, deixa um likezão no vídeo se você gosta de ver a Gi. Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.